Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos ao canal! Pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Damiana Silva. E no vídeo de hoje, vamos fazer esse barradinho. Muito, muito fácil de fazer. Você só tem que ter um número ímpar no seu caseado. Eu tenho 33 quadradinhos. Você pode ter mais ou menos, mas tem que ser ímpar, que é pra dar certinho o barrado. Pra você começar e terminar da mesma forma. E vai ficar assim, ó. Pra fazer o meu caseado, eu usei a linha Cléa, fio duplo. E esse caseado foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto, tem seis correntinhas. E eu usei a agulha 1,75. O link do caseado tá na descrição, caso você queira ver, tá? Pra fazer a parte da florzinha, eu vou usar a linha Charme. O tex dela, 378. E eu também vou usar a agulha 1,75. Então, vamos lá. Pelo lado direito do pano de prato, eu vou fazer a minha laçada. Aqui. E aqui, eu vou pegar, ó. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Entro aqui. Faço um ponto baixíssimo. E uma correntinha. Venho aqui dentro desse espaço e vou trabalhar três pontos baixos, ó. Um, dois, e três. Em cima desse pontinho aqui do caseado, eu faço outro ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntes. Em cima do ponto do caseado próximo, eu faço um ponto baixo. Vou subir aqui três correntes. Dessa forma, vou virar o meu trabalho. Assim, ó. Virou. Vamos fazer pontos altos duplos aqui dentro. Desse espacinho aqui das três correntes. Duas laçadas. Duas laçadas. Entro aqui nesse espacinho. Pego a linha. Levanto. Tiro a primeira laçada. Tiro a segunda laçada. E fecho. O segundo ponto. Tiro a primeira. Tiro a segunda. E fecho. Duas laçadas. Entro de novo. Levanto a linha. Tiro a primeira. Tiro a segunda. Fecho. Duas laçadas. Mais uma vez. Deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui. Ó. Contando com as três correntinhas que eu fiz. Eu tenho dois, quatro, e cinco. Cinco pontos altos duplos. Agora, eu venho aqui, ó. Em cima desse ponto baixo. Vou fazer as duas laçadas primeiro. Em cima desse pontinho baixo aqui. Eu vou entrar e fazer mais um ponto alto duplo. Então, eu tenho um total de seis pontos altos duplos. Vai ficar assim. Agora, eu faço duas laçadas na agulha. E vou virar o meu trabalho de novo. Ó. Vira aqui pro lado direito. As laçadinhas se desfizeram, mas a gente faz de novo, ó. Duas laçadas. Vou entrar aqui, ó. Nesse ponto. Pontinho do caseado. Entro aqui, ó. Vou segurar assim, ó. Pra facilitar. Vou trabalhar cinco pontos altos duplos. Então, eu levanto a linha. Tiro a primeira. Tiro a segunda. E fecho. Duas laçadas. Entro. Levanto a linha. Tiro a primeira. A segunda. Fecho. Duas laçadas. Pego a linha. Tiro a primeira. A segunda. Fecho. Aqui eu tenho três. Esse é o quarto. E agora, o quinto. Ó. Venho aqui, ó. Nesse pontinho aqui. Bem aqui onde eu iniciei, ó. E faço um ponto baixíssimo. Desse jeito. Aperto. Venho aqui nesse espacinho e trabalho. Um ponto baixo. Dois. E três. Em cima do ponto do caseado, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui nesse pontinho e faço um ponto baixo. Vou subir aqui as três correntes e vamos... Então, terminou aqui as três correntinhas, você vai virar o seu pano de prato. Eu vou virar aqui por completo, pra não confundir ninguém, tá? Você vira aqui pro avesso. Vamos fazer duas laçadas, ó. Uma e duas. Entro aqui nesse espacinho de três correntes e vou trabalhar quatro pontos altos duplos. Ó, o primeiro. O segundo. O terceiro. E o quarto. O quinto ponto, que eu já vou te mostrar. Ó, o quinto ponto, eu vou pegar aqui, ó, em cima desse ponto baixo. Assim. E trabalho aqui o meu quinto ponto. Então, contando com as três correntinhas do início, eu tenho um total de seis pontos altos duplos. Certo? Terminou aqui o seu último ponto alto duplo, você vira o pano de prato pro lado direito de novo. Faz duas laçadas, ó. Uma e duas. Nesse ponto aqui, o pontinho do caseado, você vai entrar. E aí, ó, eu sempre seguro assim, porque aí facilita. Você entra, levanta a sua linha, tira a primeira, tira a segunda e fecha. Uma, duas laçadas, mais um ponto alto duplo. Eu vou completar os cinco. Ó, aqui eu tenho três. Agora, o quarto. E agora, o quinto. Ó, cinco pontos altos duplos. Vem aqui, ó, nesse pontinho, bem aqui no ponto do caseado mesmo, entra e faz um ponto baixíssimo. Aí, você aperta pra ficar bem justinho aqui, ó. E aí, já passa aqui pro próximo quadradinho. Faz um ponto baixo. Dois. Três. Em cima do ponto do caseado, outro ponto baixo. Aqui, uma, duas, três correntes. Vem no próximo ponto do caseado e faz um ponto baixo. Uma, duas, três. Aqui, você começa tudo de novo. Ó, é só virar. Virou. Faz os pontos altos duplos. Depois, você desvira. Prende com um ponto baixíssimo aqui. E começa tudo de novo, tá? Então, é isso. Eu vou completar aqui a minha carreirinha e volto só pra gente finalizar. Pronto. Já cheguei aqui no final. Fiz aqui a última florzinha. E aqui, ó, nesse último quadradinho, eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três. E o quarto ponto, eu vou pegar dentro da terceira correntinha. Bem aqui, faço o último ponto baixo, uma correntinha pra prender. Posso cortar a minha linha, fazer o arremate e tá prontíssimo o barradinho. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.